Fala galera, WP Dicas na área com mais um vídeo pra vocês. E hoje novamente mais um vídeo aí de gameplay de Dominó. E vou mostrar pra vocês aqui algumas dicas, beleza? Essa partida aqui a gente apostamos aí 10 mil ficha. E espero que o meu parceiro aí seja um parceiro bom. Mas vamos lá, Dominó é assim mesmo. A gente às vezes encontra um parceiro bom, às vezes um parceiro ruim. Mas vamos lá, jogo que segue. Primeira dica aqui galera. Eu saí de cena, meu parceiro lá tinha que ter quebrado essa cena aqui, tá? Que ele não sabe se eu tô com mais cenas ou não. Eu vou jogar aqui na quina. Novamente essa segunda mão aqui, a segunda pedra que ele vai jogar. Ele tem que quebrar essa cena, tá? Principalmente agora, que entrou o terno. Ele não pode deitar a bomba de terno se ele tiver terno na mão. Ó, botou terno de duque. Se eu não tenho mais cena aqui, aqui vira duas cena, eu passava. E também o dois duques, né? Como ela virou aqui agora. Que ela aqui, meu parceiro no caso, deixou o oponente dar uma oportunidade de virar duas pedras iguais. Que diminui bastante a possibilidade do próximo oponente jogar. Por ironia do destino, temos aqui a bomba de duque. Enrolei, ok? Agora aquela dica da cena. Meu parceiro aqui tem que evitar de botar cena. Ele já botou. E é a pedra que ele deveria ter colocado lá no início do jogo. Ó, aqui se a gente bota a quadra, a gente puxa liso pra nós. Só que a bomba de quadra tá fora. Então a gente vai evitar de botar essa quadra aqui, ok? Lembrando aqui que a nossa gameplay a gente vai gravar pra vocês aí. Tanto a vitória nossa quanto a derrota, tá? Não importa. Olha, ele botou um duque duro lá. Rapaz, agora são elas que são elas, hein? A gente pode fechar o jogo ou não. Eu vou arriscar no fecho aqui, ver se a gente ganha. Partida fechada. Fecha, ok. E agora eu sempre falo, o dominó começa na segunda rodada, beleza? Agora vai começar a partida verdadeira. Nós temos liso, mas temos aqui quatro quina, quatro quadra. O jogo tá top demais. Lembrando que nessa mão aqui eu sou o último a bater. Eu tenho que jogar para o meu parceiro. E a gente vai quebrar o jogo aqui do oponente. Claro que se ele tiver liso, a gente não vai conseguir quebrar o jogo dele. Porque a gente não temos liso. E temos apenas um mais. Aqui a gente já vai segurar a cena pra quebrar a cena que ele saiu. Pode ser que ele saiu com o blefe aí também, tá? Ó, a gente não tem liso. Então obrigatoriamente a gente vai quebrar essa cena. Torcer para o nosso parceiro aqui botar uma quadra pra nós, né? Ele tem que se tocar aí também nesse jogo. Ele rolou a bomba. Deu a oportunidade do oponente virar dois liso. E nessa virada de dois liso, entra uma cena de liso. Então ele tem que se tocar. Ó, já passei. Viram só? Isso aí é uma coisa que não pode acontecer, galera. Esse passe bobo que a gente toma. Ó, aqui. Ó, aqui o oponente eu sei que saiu de cena. Então, essa é uma hora ideal pra gente rolar a bomba. Porque quadra de cena tá na mesa. Então eu vou rolar aqui, ó, quadra, bomba de quadra. Lembrando, a gente não temos liso. Só que aqui vai entrar quadra de liso. E vai liberar a última quadra que está fora do jogo. Já que a gente temos duas, ó. Novamente, vai virar dois lisos se tiver lá. Claro, ela não vai virar duas quadras. Que a gente já passou no liso. Ó, viram só? E ela deu um passo no parceiro dela. Então, isso aí é outro passe que não pode acontecer. Ó, aqui. Aqui agora deu ruim, galera. Deixa eu ver. O liso, o último liso que vai entrar é cena, cara. Então, atrapalhou a gente um pouquinho. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou ter que dar um passo no meu parceiro. Porque a gente, se bota a quina, a quina pode estar lá. E se estiver lá, ela já bateu o jogo. Não tem jeito. Ó, passou. Cena de Duque. Partida fechada. Mesmo se eu jogasse a quina, a única pedra que estava fora era a bomba de quina. Então, a gente só retardou a vitória deles. Beleza? Vamos lá agora. Terceira rodada. Nosso parceiro que vai sair. Saiu com pedra de terno. A gente tem aqui um único liso. E eu vou jogar meu único liso fora. Porque meu parceiro saiu com terno. Obviamente, o jogo dele vai ser terno. Provavelmente, ele deve ter mais uma pedra lá. Ou mais duas. E aqui, jogou bem demais. Já quebrou a pedra do meu parceiro. Isso é estratégia de dominó, galera. Vou jogar aqui agora o terno duro. Foi o terno que meu parceiro jogou. O que é pedra dura? Uma pedra que você joga que o oponente não vai virar duas de novo. Ou queira virar. Ó, botou terno de ice. Deixa eu ver aqui. Meu parceiro, pela lógica do jogo, deve ter mais um terno. Não é possível que ele saiu com uma bomba seca. Agora, deixa eu ver. Essa quina atrapalhou a gente. Agora não tem jeito. Vou só encaixar essa pedra de quadra. Ó, botou a cena, ok. Ó, cena de quina, beleza. Passamos. Passamos uma pedra boa demais pra ter passado. É, não tem problema a gente passar. Quem não pode passar, é o nosso parceiro. E a gente tem que contar aqui, ó. Que ele possa estar com o último terno. Que provavelmente deve ser essa quina. Se a gente deita o ice, entra a duque. Se a gente bota a quadra... Vou botar a cena. A cena é mais dura. A cena deita a bomba, claro. Só que a outra pedra que a gente bota aqui, a gente acaba botando eles no jogo, né. Vamos lá. Será que é do meu parceiro? Tá demorando demais pensar. Cena entra... Quina, não. Liso. Cena entra liso. É, eu calculei errado aqui também, que também a quadra entraria liso. Ó, passou. Vou botar aqui quadra. Deitou e meu parceiro bate. Partida fechada. Quadra era mole pra ele. Nessa mão aqui agora... Deixa eu ver. Quem cai, acho que o meu oponente é à esquerda. Isso aí. Quarta rodada. Já saiu nos dando um passe aí, ó. Meu parceiro agora tem que quebrar esse ice. Ó, não quebrou. Meu parceiro gosta de segurar pedra, cara. E essa segurada de pedra aí, se ele tem... Ele aí não é um jogador muito bom. Esses dois passes que ele me deu, os dois passes no caso que eu levei, pode atrapalhar o nosso parceiro na volta. Agora aqui, ó, eu tenho quatro quina pra jogar. Claro que eu não vou rolar a bomba. Vou deitar aqui a quadra dura, né? Porque a quadra não tem como botar um ice, pelo menos o nosso oponente. Agora, vamos lá, né? Meu parceiro botou quina ali, ok. Aqui eu sei que não tem quadra. Eu vou deitar... Agora eu vou deitar a bomba de quadra. Pra forçar ele quebrar aquele duque. Tem que torcer agora pro meu parceiro não passar e pegar o oponente à esquerda. Que foi quem saiu o jogo. Se meu parceiro não passar, ele consegue dar um passo no oponente e a gente ficar na vez. Ele fica na vez, né? Mas no caso aqui, o jogo é em dupla. Se ele ganha, eu ganho. Opa! Agora o jogo ficou gostoso. Ó, quadra de cena. Não tem cena. Cena entra liso pra nós aqui. A gente bota o garante de quina. Ó, passou, passou. Nosso parceiro bateu. Partida fechada. Quarta rodada. Top demais. 105 pontos. Agora, sou eu que vou sair novamente. Novamente, temos a cena aqui, ó. Não temos quina. Opa! Saiu a quina que a gente não tem. É muito bom quando isso acontece, ó. Nosso parceiro já quebrou ali. Entrou a quadra. A gente tem aqui a chance de fazer uma vitória bem mais rápida. Mas como... Se eu quebrar aqui com duas cenas, eu vou estar crucificando a minha quadra. Então, eu vou rolar a quadra. E a possibilidade de cair outra quina aqui era grande, né? Já diminuiu um pouquinho, mas ainda assim tem chance. E deixa eu ver aqui. A última cena que tá fora é cena de terra. Beleza. Ok. Ó, caiu a quina aqui. Meu parceiro tem que se ligar na jogada que eu vou fazer agora. Vou botar a cena de ice. Meu parceiro tem que se ligar aqui, ó. Se eu quebrei a minha cena que o oponente passou, meu parceiro tem que saber que eu não tenho que vir na rolou a bomba. Rolou a dor. Rolou a dor de bomba. Rolou, ok. Tá tranquilo. Quebraram lá. Ó, aqui é aquela coisa. Eu saí de cena, meu parceiro tem que virar a dor a cena. Se tá na mão dele... Aê, aê, meu filho. Jogou muito, hein? Do jeito que papai ensinou. Botei quadra dura. Bota um terno aí. Ah, se bota uma quadra direta aí, eu vou fechar o jogo. Eu sou doido. Partida fechada. Ó, 141, hein? Vamos lá, hein? Pode ser a última rodada. Última rodada com três ice, dois duques, uma quina. Ok. Aqui, ó, a gente vai... Deixa eu ver. A quadra... A gente vamos, né? Vamos lá. Vou quebrar a cena que ele saiu, tá? Vou botar o ice. Aqui deitou a quadra. Pelo jeito ele tá com umas três bombas aí, né? No mínimo. Não sei, né? A gente não é adivinho. Meu parceiro tem que deixar esse ice livre, tá? Deixa o ice livre. Ah, não. Quebrou. É, mas ele quebrou com uma pedra legal. Aqui, ó. Não vou rolar a bomba de quina, tá, galera? Não vou rolar nem botar esse terno. Ele saiu de cena. Então, aqui saiu de cena. A gente vai rasgar essa cena dele, ó. Vou fechar o cerco pra ele. A estratégia do dominó é essa. Fecha o cerco. Quando as pedras diminuem, você consegue... Deduzir mais ou menos 50% de chance de você saber onde tá as pedras, tá? O jogo de dominar é isso. Marcação. Ó, meu parceiro, se ele tivesse duque de quina... Opa! Agora é que são elas, ó. Eu posso crucificar minha bomba. Mas eu tento dar um passo no oponente. Não foi. Beleza. Aqui não era dura. Eu forcei o passe... Ai, agora doeu o coração. O oponente matou ali minha bomba. Deixa eu ver. Eterno. Eterno, é. Eterno de cena tá fora. Agora deu ruim. Será que meu parceiro não tinha duque, cara? Se ele tinha duque, jogou errado demais. Ó, o duque tá ali. Ó, passou. Opa! Passou! Será que a gente bate? Uma pedra só, meu parceiro. É agora, hein? É agora, meu parceiro! Isso aí, meu filho! Fechamos a gameplay de hoje, galera! Espero que gostaram desse vídeo. O vídeo foi bem legal, bem bacana. Tamo junto! Até a próxima! Valeu! Tchau e fui!